16 times, 9 estados, 2 grupos e 1 objetivo. A Copa dos Clássicos está começando. O campeão nordestino de 1998 volta à Copa do Nordeste e recebe o atual tricampeão paraibano em mais um show na Arena das Dunas, na largada da maior competição regional do país. Nesse sábado, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre América e Botafogo na primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! O que é o melhor campeonato do Brasil? O que é o melhor campeonato do Brasil? Obrigado.